Fotógrafo há mais de 40 anos, Francisco das Chagas Machado Sobrinho, mais conhecido como Abafoto, luta em prol do passado, a preservação das formas mais antigas de fotografar. O certo é o amador bater a foto na máquina digital, que é a chamada tecnologia, e ir ao computador, escolher as melhores fotos e trazer a loja de fotografia e mandar revelar e guardar em álbum como sempre foi guardada. O senhor de 64 anos procura ao máximo esclarecer a diferença entre fotografia e congelamento de imagem, esta que nos cerca nas câmeras digitais. A webcam não é máquina fotográfica, ela é uma máquina de congelamento de imagem que você congela a imagem que não tem qualidade nem durabilidade. O que é tecnologia na área de documento? A tecnologia na área de documento é você ir a uma foto, bater uma fotografia com a máquina digital, levar a um minilab digital, pegar a foto, escanear, jogar no computador e microfilmar e colocar no documento. Para ele, as mídias digitais são uma ameaça à história e a qualquer momento as fotos podem ser perdidas. Se a máquina digital foi criada para não queimar a foto, mas ela não foi criada para não revelar, porque se você não revelar a foto, a mídia móvel, como CD, pendrive, HD, toda essa mídia móvel, ela dá vírus. Se ela dá vírus, ela apaga a foto. Se ela apaga a foto, a pessoa vai ficar sem a sua história. O Abafoto diz que hoje apenas 3% das fotografias de documentos passam por fotógrafos como ele. O mercado vem fechando as portas. Com essa medida que eles tomaram, já fecharam mais de 90% das lojas de Terezinha, deixando o fotógrafo para a mercê da miséria. O site reivindicaçãodosfotógrafos.com.br mostra a visão de Abafoto sobre o mundo da fotografia. Uma das solicitações mais antigas é o retorno das fotos 3x4 em instituições públicas. Não estou mais solicitando. Nós estamos querendo pedir ao governo do estado que volte a pedir o desligamento das máquinas, o webcam do DETRAN e do Ministério do Trabalho e volte a solicitar fotografia para matrícula e rematrícula dos colégios estaduais e o prefeito de Terezinha volte a pedir a foto da matrícula e rematrícula dos colégios municipais que deixaram de solicitar.